Olá, seja bem-vindo ao canal A Vida em Salvador. Meu nome é Caio Costa e neste vídeo eu vou mostrar um cantinho do Pelourinho que talvez não seja tão conhecido tanto pelos sotarapolitanos quanto pelos turistas, que é o Museu do Dinheiro. Já ouviu falar? Não? Então fique comigo até o final deste vídeo para ver as instalações. Bom, para chegar ao Museu do Dinheiro você vai no caminho sentido a Praça Tereza Batista, que é uma das principais referências. E lembrando que aqui no vídeo, aqui no canal, você vai poder ver os principais pontos do Pelourinho. Então aí você vai quebrando aqui à esquerda e já chegou aqui no Museu Eugênio Teixeira Leal. E aqui na entrada você já vê as opções que vai ter, que é a história do dinheiro. E o melhor de tudo, a entrada é gratuita, pelo menos aqui em julho de 2019. E aí eu tenho aqui a sala da história de um banco, a sala do dinheiro, fundador aqui, fundador Miguel Camon, que logo também aqui na entrada. E esse foi o Eugênio Teixeira Leal, que foi o que ficou mais tempo, ficou 50 anos na diretoria da Caixa Econômica. Entendeu? Aí é o gabinete dele. Aqui é o gabinete dele, o Eugênio Leal, que foi o último, mas ele ficou mais tempo, ficou 50 anos no cargo. Entendeu? Olha aqui, olha aqui a marca também do Banco Econômico da Bahia, Banco Econômico e também os painéis com a história, a linha do tempo. 1884, 60, 50, bem legal. Foi um banco da época, né? É, é verdade, parece aqueles bancos, né, Sandro, dos filmes e tal. Isso, de coboi na época. Isso, isso. Tanto é que aqui, pra vocês verem, que tem até mesmo a datilografia, a máquina datilografada. Isso, inclusive, aqui é a nossa bandeira mesmo, em 1884, que ainda não era republicana, era a bandeira imperial, que era de Portugal, quando Portugal ainda comandava o Brasil. Olha a linha, rapaz. Isso, e aqui é a arquitetura, aqui é o Palácio do Governo, o Sao do Governo atual, no Palácio do Rio Branco, que fica lá perto da Levadura Cerda, aqui, atual hoje. Que tem a prefeitura do lado e tem, que o projeto até que eles querem fazer é, que foi na realidade a Casa da Moeda. Aqui foi a casa, a primeira Casa da Moeda da Bahia, foi na Praça Municipal. Aqui é o cheque da época, do Banco Econômico, com suas longomarcas, né? E, será que as pessoas ainda já sabem o que é cheque? É isso. Será que quem está assistindo esse vídeo vai saber o que é cheque? Porque, na realidade, hoje não existe mais, né? Hoje, praticamente, a pessoa não existe mais o talão de cheque. Tanto é que aqui, ó, tem até mesmo o Banco Econômico. Isso, aqui é atual. Quem tem uns 30, 35 anos deve lembrar, né? Exatamente, exatamente. E, Sandro, eu estava mostrando aqui no Museu do Dinheiro, pra quem mora em Salvador, deve ter pego essa, essa parte aqui, ó, do Vale Transporte, gente. Dos setups, também tem o Vale Troco, tem o Econômico, né? Os tickets da época, o estalão de títulos da época, os cartões, inclusive os Vale Transporte, que era usado também como compras de alimentos em alguns mercados. Quem é que não comprou, né? Com certeza, com certeza. Quem, naquela época, usava o Vale Transporte como dinheiro, valia dinheiro. Exatamente, exatamente. Então, vocês viram, né, a pequena visita que Sandro me ajudou com as histórias, então, Sandro, muito obrigado por essa rápida explanação. Obrigado a todos nós, né, e que você venha a cada dia a mais trazer seus amigos, conhecer a história do nosso Banco Econômico, que foi fundado aqui em Salvador. Então tá, então, aqui o Museu do Dinheiro, aqui no museu, fica... Pelourinho. Pelourinho, lembrando aqui, quebrando aqui a esquerda, onde eu mostrei no início do vídeo, então, se você gostou, deixe o seu like, repasse para seus amigos que vão querer vir visitar Salvador, até mesmo mora aqui em Salvador e não conhece esse lugar bacana pra conhecer um pouquinho da história do nosso dinheiro. Então é isso, gente, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!